Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos remover o physical log do root, remover o logical log do root e criar a nossa área em lógica, ok? Vamos lá. E conforme eu já havia falado, o nosso physical log está no nosso adb space nº1, que é a root, e o logical também, begin nº1. Nós vamos separar isso daqui. Nossa área, nosso plog tem 200Mb, né? A gente pega esse valor aqui ó, multiplica por 2, vai dar 2048. Aí você dá esse comandinho aqui. Nunca coloco o valor inteiro, sempre tira um pouco, senão ele não deixa, tá? Pô, 2046, aí não dá, "-d", o nome da nossa db space nº1, log, dbs, e y de confirmo. Beleza, dá um start "-l", já mudou, tá vendo? Tá na 3. Nossa db space de plog é 3. Primeiro, vamos criar o 3 log log, tá? Vamos deixar de 10 MB igual tá aí. O comando é simples também. O nome da nossa db space nº1, é l log, dbs, "-s", e o valor. Sempre multiplicado por 2. Você vê, ele já criou aqui, tá na nº2, na db space nº2, que é a do logical log. Vamos criar mais 2. Bom, agora nós temos que descer, pessoal, essa flag aqui, ó, o C e o L, deixar ele aqui no nosso primeiro logical log criado na nossa db space nº2, tá? Vou dar um mode "-l". O mode "-l", e ele vai descendo, pode ver que o C já tá aqui embaixo. Mode "-l". Para descer o L, nós vamos forçar um checkpoint, tá? O mode "-c". Beleza, agora nós vamos dropar esses chunks aqui, esse logical log número de 1 a 4, ó, 5. Desculpa, de 1 a 4. O comando é on params, "-d", de drop, "-l", o número do nosso logical log, que é o 1, no caso, "-y", repete. Número 2, lógico que é o log número 3, e o número 4. Agora vamos acertar, você percebe-se que tem o número 5, 6 e 7, vamos deixar ele alinhado. Para isso, nós vamos criar mais 3. O mesmo procedimento. Vamos descer o mod de "-l", até o número 1. Forçar o checkpoint. E vamos dropar até o número 7. 5. Agora tá certinho a sequência, 1, 2, 3. Vamos deixar 10 só. Aqui é só uma demonstração, tá? É lógico que numa produção vocês vão pôr uns valores muito maiores que tem. 10, 100 MB. Bom, agora já tá certinho o número 2, logical log, e o physical log é o número 3. Número 3 e o número 2. Bom, pessoal, tá aí, tá prontinho, nosso banco já tá criado, né? Laboratório, aqui é só ir criando as tabelas. Próxima videoaula, vamos criar uma tabela e fazer um backup. Abraço.